Estamos com 16 respiradores prontos para encaminhar para o complexo hospitalar de Patos. Lá nós estamos fazendo uma modificação, substituindo os transformadores numa parceria com a Energiza, para que seja feita essa substituição e a gente possa instalar esses 16 respiradores naquele complexo hospitalar de Patos. E estamos já com mais cinco respiradores que serão destinados ao hospital de Cajazeiras. Amanhã, inclusive, o secretário Daniel Beltrano estará em Cajazeiras fazendo uma visita ao hospital, verificando em loco quais são as demandas que a gente possa para complementar o nosso plano. Volto a dizer, graças a Deus só faltam 76 leitos serem plantados para que a gente tenha um plano de contingência totalmente incluídos, concluídos. E esses respiradores, é bom que se fale, é bom que se diga. A Paraíba fez a aquisição, fez três compras para a aquisição de respiradores. Uma primeira compra que foi formalizada, fechada com uma empresa brasileira e que no dia 23 de março nós fizemos a compra e no dia 2 de abril nos encaminhou um ofício dizendo que o Ministério da Saúde tinha confiscado os equipamentos e que não poderia entregar. Nós estamos com a ação hoje, inclusive com a ajuda do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, junto a essa empresa, para que ele possa entregar os 84 respiradores que nós compramos. Enquanto isso, nós não ficamos parados. Nós fomos para o Ministério da Saúde e pedimos que o Ministério da Saúde fornecesse e entregasse para a Paraíba, do jeito que fez para muitos estados, quase todos os estados do Brasil, também respiradores para cá. O que foi feito e foi atendido? Nós recebemos 79 respiradores de UTI. Recebemos 51 respiradores de transporte, são utilizados dentro das ambulâncias e, às vezes, numa UPA, às vezes até dentro de um próprio hospital. Ou seja, 130 respiradores nós recebemos do Ministério da Saúde. E, da mesma forma, o Ministério da Saúde encaminhou para os municípios de João Pessoa 30 respiradores e encaminhou para Campina Grande 20 respiradores. Ou seja, nós conseguimos, com essa união de esforço, fazer com que essa quantidade de 340 leitos de UTI que nós temos implementado fosse possível. Além disso, a diferença dessa quantidade, que dá aí em torno de 54, eles foram remanejados dentro da própria rede. Nós tínhamos dentro da própria rede alguns hospitais com subutilização e remanejamos. Isso é planejamento, isso é controle. A cada dia nós fazemos isso. Além disso, recuperamos também respiradores que estavam dentro de hospitais sem funcionar. Esse esforço conjunto dessas ações, utilizando os respiradores que chegaram do Ministério da Saúde, dos que nós remanejamos na rede, dos que estavam disponíveis nos hospitais federais, municipais e estaduais, juntamente com os que nós recebemos do Ministério da Saúde, foi que permitiu que nós enfrentássemos isso. E poucos estados do Nordeste, poucos, pouquíssimos, não têm fila para a UTI. E nós precisamos que isso aconteça, continue acontecendo. Para que isso continue acontecendo, é importante nós tratarmos daquele ponto que a gente vem falando todo dia, o isolamento social. O isolamento social está caindo no Brasil inteiro. Algumas pessoas achando que já passou a pandemia, que já está tudo resolvido. Isso é um engano. Infelizmente, nós estamos ainda no meio desse processo. Vai passar, se Deus quiser, mas ainda não passamos. Enquanto isso, os cuidados com a higiene, cuidar de lavar a mão com água e sabão, quando não tiver, usar álcool, gel, 70%, fazer com que o uso das máscaras seja uma coisa normal e habitual quando você estiver em locais públicos e manter o isolamento. É fundamental que você só saia de casa se realmente você precisar sair.